Estamos no bairro Palmital, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. E hoje nós vamos conhecer a paróquia Santíssima Trindade, que surgiu a partir de uma rede de comunidades formadas por agentes pastorais de cinco igrejas da região. A paróquia foi instalada em 12 de fevereiro de 1998 para atender os moradores dos bairros Palmital, Cristina, Nova Esperança e Nova Conquista. Depois foram criadas outras quatro comunidades, atualmente já são nove. E quem vai contar um pouco mais sobre essa história para a gente é o paroco padre Donizete Tadeu Venâncio. Padre, a história aqui é antiga, a paróquia tem só 18 anos. 18 para 19 anos agora, no mês de setembro. Mas enquanto comunidades que foram sendo formadas ao longo desses anos, já são 35 anos que os jesuítas chegaram e começaram a trabalhar no conjunto Cristina A, B e C. E depois, logo em seguida também, aqui na região do Palmital, Nova Esperança, Nova Conquista, Castanheiras e foram se expandindo. Normalmente, trabalhamos aqui na média de sete, oito jesuítas, porque temos a colaboração dos padres da FAG, da Faculdade dos Jesuítas em Belo Horizonte. Essa paróquia nunca teve a igreja matriz, como é normal e comum nas outras paróquias. Somos uma rede de comunidades, onde cada comunidade tem a sua vida procurando trabalhar em rede, buscando essa unidade. É, sem dúvida, um dos nossos grandes desafios manter essa unidade, mas essa é a proposta da Companhia de Jesus quando ela assume uma paróquia. E por que é a paróquia Santíssima Trindade? Pertence aos jesuítas, à congregação jesuíta, mas por que foi a escolha desse nome? Então, esse nome foi escolhido há 18 anos atrás, numa reunião de conselho, com certeza, e buscou-se esse nome porque é um nome que ele congrega, ele une toda a vida eclesial da igreja, tendo a trindade como a sua própria protetora. Então, acho que foi um pouco nesse sentido. O padre é que, pelo jeito, a relação de afetividade é muito grande, e a gente nota isso nos projetos. Quais projetos a paróquia tem hoje? São vários projetos na área social, que atuam através das pastorais sociais, que serão faladas e detalhadas pelas pessoas responsáveis, mas, sobretudo, eu diria que, quando nós chegamos aqui, temos o projeto Fé e Alegria, que é uma parceria da Fundação Fé e Alegria com a Companhia de Jesus, fundada por um jesuíta, e temos a creche Nossa Senhora da Paz, o projeto São José, no bairro Nova Esperança, que funciona ao lado da Igreja de São José. É uma paróquia bastante atuante nas suas diversas pastorais. Tá certo, vamos conhecer melhor essa história? Vamos! Eu cheguei em 1981, final, quando foram entregues as primeiras unidades de moradia do Conjunto Administracional Cristina. Para nós era a terra prometida, só que, com o tempo, isso não foi suficiente. Nós já tínhamos a casa, vimos que a casa era pouco ainda e nós queríamos algo mais. Como a maioria também via de uma história de fé, fomos nos reunindo e vocês chegaram os primeiros jesuítas. E em outubro de 1982 já fizemos a primeira assembleia da comunidade, que era só ela. Escolhemos o nome da padroeira, Nossa Senhora da Paz. Depois veio o Conjunto Palmitau, logo em seguida, a criação desta comunidade aqui, Nossa Senhora da Penha. E aí nós fomos crescendo em comunidades e hoje somos uma comunidade de comunidades. É um divisor de águas na minha vida. Eu, antes, o Conjunto Cristina e eu, a partir do Conjunto Cristina, sobretudo nesse processo de fé. Eu, pelo menos, comecei a ter uma grande alegria, via realizada a alegria de estar na minha casa própria, mas com algo que me preenchia, que me satisfazia mais, que era a minha alimentação de fé. O trabalho da formação integrada existe há três anos na paróquia. Surgiu a partir da Assembleia Paroquial da Comunidade Reunida, no sentido de unificar forças na atuação pastoral, na linha da formação. Com isso, essa formação é direcionada desde os coordenadores, sejam paroquiais, comunitários ou pastorais, até novas lideranças, novos agentes, pessoas que querem se colocar à disposição, para se preparar, para estar à frente do trabalho pastoral. Esse ano, os próximos encontros, a gente vai abordar algumas prioridades, até mesmo do projeto de evangelização da arquidiocese, como a opção preferencial pelos pobres, comunidade, rede de comunidades e leigos e leigas se colocando a serviço. São uma das temáticas. A formação, ela tem ajudado a despertar cada vez mais que a nossa ação pastoral, ela precisa ir além, além dos muros da nossa ação pastoral. Nós temos a pastoral da pessoa idosa, que faz o acompanhamento de visitar as famílias, onde tem uma pessoa idosa, eles visitam, faz um trabalho de escuta, de saber um pouquinho das necessidades daquela pessoa, daquela família. Temos a pastoral da criança, que também desenvolve um trabalho de visitar as famílias, de conhecer as crianças na casa, dar orientações, acolher as famílias na comunidade, na celebração da vida. Temos a pastoral carcerária, que desenvolve um trabalho no presídio, faz visitas semanais, além de também dar um suporte para as famílias, algumas famílias que precisam de orientação. Temos o movimento vicentino, que tem participado dessa rede pastoral, para também contribuir, porque nós estamos tentando unir em rede essas pastorais, para que umas conheçam os trabalhos das outras, e que possam também uma dar suporte para a outra. É uma missão, para mim, estar acompanhando as pastorais sociais é um trabalho missionário, porque me permite rezar também junto com elas, conhecer os desafios que elas têm, contribuir com o trabalho delas também, para mim, é um processo missionário. Hoje nós conhecemos a Paróquia Santíssima Trindade, no bairro Palmital, em Santa Luzia, na Grande BH. E você também pode participar do nosso programa, mandando a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. O número é o 319-9642-8473. Eu te vejo no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho